Música Olá, começa agora mais uma edição do Estoril, a história do Brasil. Música Antônio Canceleiro construiu o Arraial de Camus, motivando assim seus moradores a não pagarem impostos, seguindo seus passos, fazendo assim com que grandes proprietários de terra ficassem irritados. Foram quatro ataques feitos pelos militares ao Arraial de Camus, em 1886 e 1887. Todos eles com a vitória de Camus. Já no quarto ataque, Antônio Canceleiro havia falecido. Com isso, os moradores estavam enfraquecidos. O exército veio mais pesado, destruindo o Arraial inteiro. Poucos sobreviveram. Fica aqui com algumas imagens da Guerra de Camus. Fica aqui com algumas imagens da Guerra de Camus. Não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Aguarde o próximo programa. Estoril, a história do Brasil. Estoril, a história do Brasil.